O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. A Secretaria Nacional do Comércio vai ter o apoio do Inmetro para realizar trabalhos de orientação e fiscalização de produtos vendidos pelo e-commerce. Mas para falar melhor sobre o assunto, nós vamos conversar agora com a técnica da Diretoria de Avaliação da Conformidade do Instituto Nacional da Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. A Karine Murad. Bom dia, Karine. Bom dia, Carla. Tudo bem? Tudo bem. Karine, o que um ambiente na internet precisa ofertar de segurança para o consumidor? O que o consumidor precisa ficar atento na hora da compra? Olha, é muito importante que o consumidor fique atento às informações sobre os produtos. Por exemplo, brinquedo, é importante verificar a faixa etária. Se está presente, se tem dados da certificação no site, o número do certificado do produto. E também, se existe alguma proibição para crianças de 0 a 3 anos, essas informações todas, o consumidor poderia verificar em detalhes do produto. É muito importante que essas informações estejam lá. Informações de rastreadibilidade também, dados do fornecedor. Para o caso dele depois querem reclamar, ele tem que ter todas aquelas informações ali disponíveis. E na hora, para não caírem golpes, Karine, o que é necessário nesse momento para você evitar cair naquele golpe ali na compra pela internet? É muito importante o consumidor verificar a procedência do site que ele está comprando. Se é um site conhecido mesmo, verificar todos os dados ali do produto, da compra que ele fez. Ele tem que verificar se está tudo ok, se é um site confiável também. Isso é muito importante de ser verificado. E a campanha Segurança em primeiro lugar, ela é uma campanha global, com 20 países participando, além do Brasil. E o Inmetro, ele vai fazer parte dessa campanha ali, auxiliando a secretaria. Eu gostaria de saber como vai ser a participação, a atuação do Inmetro nessa campanha. Então, o Inmetro, ele atua como regulamentador em segurança de produtos de consumo. Ele participa, junto com a Senacom e também a Anatel, de um grupo de trabalho da OCDE, que trata do tema segurança de produtos. Então, anualmente, a gente participa de campanhas de segurança de produtos. E nessa campanha, o alerta para o consumidor é buscar produtos seguros online. Na hora que ele for fazer a compra, orientar o consumidor na decisão de compra, para ele adquirir produtos mais seguros. Então, para isso, ele tem que prestar atenção nas informações disponíveis sobre o produto, verificar a faixa etária, no caso dos brinquedos. E essas informações que são muito importantes para a segurança. O do registro, o do Inmetro, essas informações assim. Tem o número do registro, tem o número de registros, tem o número de registros, tem a rastreadibilidade no produto, né? Número de código de barras. Todas essas informações são importantes. Carine, o que é indispensável que o consumidor esteja atento na hora de fazer a compra? Então, ele tem que estar atento a todas essas informações, né? Principalmente se tem as informações da certificação, no caso de brinquedos, e alguns produtos infantis, né? Que são regulamentados. Eletrodomésticos, ele tem que prestar atenção também, se existem os dados lá da etiqueta ENSE, né? Da etiqueta Nacional de Conservação de Energia. E ele tem que prestar atenção nesses dados, né? Muito obrigada pela sua entrevista, Carine. De nada. Você conferiu no Muro do Dia de Hoje, uma entrevista com a técnica da Diretoria de Avaliação da Conformidade do Inmetro, Carine Murad, que deu dicas da melhor forma de comprar pela internet e se manter seguro em relação ao que está comprando. Então, de acordo com as dicas da Carine, o importante é prestar atenção ao site em que você está comprando e aos dados do produto, para ter certeza de que todos estão de acordo com as avaliações do Inmetro. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.